Música Olá guerreiras e guerreiros! Oi meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem amores, vocês já viram aí a lindeza que eu fiz usando o material barato, a Guto Jura. E aí agora a gente vai fazer a calcinha para fazer conjunto com o Suti Anciana usando o mesmo material de liganete. Bora aqui, abrir aqui. Fala aí Jennifer que o material é lá da... Dona Mundi, meninas. Vocês encontram tanto essa liganete, essa mesma estampa eu acredito que sim. A trama da renda, vocês encontram todo o material como o viés, lacinho, né manhã? As alças, os reguladores, tudo lá na Dona Mundi. Lembrando vocês também que nas suas compras, acima de 200 reais, a Dona Mundi divide o frete com você. Lembrando também que a Dona Mundi está trabalhando nesta quarentena normalmente, porém com as portas fechadas. Então atendimento somente pelo WhatsApp. Vixe, tá boa na propaganda, não tá? Moça! Topíssima! Topíssima! É aqui, vamos posicionar aqui o nosso molde. É uma calcinha básica, porém tem um detalhezinho na renda. Pra gente fazer o conjunto, né, com o Suti Anciana que tem um pedaço de renda também. Eu não sei se esse giz aqui vai ficar legal. Tá aparecendo. Vai dar pra ver? Dá. É porque a liganete, ela corre demais. Se você não tiver muita prática, é até bom que você coloque uns alfinetes pra que ela não venha sair do lugar e depois ficar tronche. Ótimo! Vai ficar uma lindeza só. Então, uma vez, na dobrado, vai tudo explicadinho no molde. Caso você queira adquirir a modelagem, é só chamar a gente aí no WhatsApp. O WhatsApp que vai ficar aí fixado no primeiro comentário. Vou aproveitar e tirar. Posicione e dá uma olhada se embaixo tá com tecido. Dá até pra eu descer mais um pouquinho. Dá, a gente tem que aproveitar os espaços de boa. Vou pegar a caneta. Gente, fala aí do clube da Luluzinha que as vagas para o clube da Luluzinha de... Maio? Não. O de abril foram encerrados, mas o de maio já estão abertos, tá, meninas? Então, quem quiser entrar no nosso clube de maio, estão abertas as vagas. Pode chamar a gente aí no WhatsApp que a gente dá todas as informações pra você saber como funciona. Lembrando também que dia 25, né, mãe? Já vai sair aqui a modelagem desse mês. Topíssima, viu? As meninas vão ter que lutar, porque... Ai, estão perfeitas. Maravilhosas. Prontinho essa parte aqui. Uma vez também, com aqui dobrado. Agora... Ela tá pegando aqui... Oh, meu Deus. O que eu tô vendo? Isso aqui é uma parte da frente que vai ser duas vezes na renda. É uma calcinha básica, rápida pra fazer, boa pra fazer. Boa de venda também, que nem todo mundo gosta de calcinha larga nas laterais. Ou calcinha, como o povo fala, papagaiada. É, tem gente que gosta de um básicozinho. Essa calcinha também é muito boa de venda. Eu gosto dos dois. Eu gosto de papagaiada, eu gosto de... Quem não gosta de calcinha larga na lateral, só compra esse modelo aqui na minha mão. É, que é mais fininha. Tem que ter opção, meninas. Tem que ter opção. Pronto. A gente tirou aqui na liga net, é só isso. Vamos estar reservando aqui. Vamos ter que pegar o algodão pra cortar o forro do fundo. E aqui vai, ó, pra você ver. Vai só um tiquinho de renda. Bem pouquinho, ó. Que dá pra usar os... Os próprios retalhos, né, mãe? É. Peraí que eu vou pegar a caneta que caiu no chão. E vamos tirar aqui a nossa casa e os bicos direitinho. Vamos estar tirando aqui. A nossa lateralzinha. É bom arriscar. Então, vai isso aqui de renda. Dá pra você aproveitar aí. Suas rendinhas que tá aí jogadas. Em uma caixa, que nós sabe. É, dá pra aproveitar. Vou procurar o... O fundilho. Pronto. Agora a gente vai tirar aqui o nosso fundo. Que é uma vez na liganete e uma vez no fogo de algodão. Prontinho. Prontinho. Então, tá aqui a nossa frente. Com o nosso... Com o nosso... Nossa frente. As nossas costas. E o nosso fundo. Tinho. E vai aqui. Então, é somente isso. A nossa calcinha. E vai ficar um espetáculo de linda. Vou até dar uma afinadinha aqui. Que tá... Um pouquinho maior. Como eu falo, essa... Essa... Ela corre demais. Mas... Mas é bem melhor. Maior. Um pouquinho do que... Menor. Menor. Aí, vai morrendo aqui, ó. Prontinho. Uma calcinha básica. Simplesinha. Mas bem lindinha. E bem vendável. Vendável. Pronto. Então, no próximo bloco, né. A gente vai tá fazendo ela. E vocês vão ver a lindeza. Que vai ficar o nosso conjunto. Com material mais barato. Não esqueça de... Compartilhar. Deixar seu comentário. Seu like. Não pular os anúncios. E vamos que vamos.